Música 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 Oi gente A gente tá aqui na rua, na estrada A gente tá aqui fazendo uma vigília pra ver se a gente pega alguma coisa Oi gente, é só uma boa noite Boa noite, não é muito meia-noite A gente escutando uns barulhos estranhos Umas batidas, parece que tá arrebentando alguma coisa A gente tá aqui na frente da nossa casa Na estrada Bem na divisa com a casa da Zélio Olha, não sei se vocês escutam esse barulho Tem uns beijos meio rando A cachorra tá parte Tem um troço que uiva Tem um troço que dá uns horror A gente tá tentando ressentir alguma coisa Essa luz que vocês estão vendo lá no fundo É a luz da frente da cemitéria E os poes da rua Então a gente tá meia-noite Coisa na cerca Tem uma coisa que passou na cerca De cheiro de coisa queimado De fio queimado, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ah. Olha o cachorro. Olha o olho. Olha, olha. Vamos para mim. Imagina o que sabe.